Quando a mulher se separa, ela se sente praticamente sozinha no mundo. Eu acho que você já escutou vários casos sobre isso. E tem algumas mulheres dando esse depoimento no meu canal, dizendo que é submissa ao marido. Por que hoje em dia as mulheres ainda são submissas aos homens? Então, essa é a pergunta que eu me faço o tempo todo. Sabia? Porque nós estamos no século XXI, a modalidade de relacionamento mudou. Hoje em dia tem o ficar, tem aquela coisa que ninguém mais tem medo de casar e separar. Antes era uma vergonha separar, então os casamentos eram mantidos daquela maneira, fosse o que fosse. Hoje em dia, mesmo com toda a modernidade, a mulher ainda está esperando o príncipe encantado. Ela se casa achando que ela é uma princesa, que ela vai ser salva pelo príncipe e ela embarca nessa história. E que o príncipe não é um sapo. O príncipe vira... Não, ela acha que ele vai defendê-la dos monstros e a gente está vendo que muitas vezes eles são os monstros. Então, quando eu falo para a mulher ir na prevenção, eu não estou culpando a vítima. Pelo contrário, imagina, eu sou mega solidária com a mulher. Mas como é que a mulher pode se proteger de algumas coisas? Ela tem que ser independente, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar. Não cabe mais neste século, neste milênio, a mulher depender do homem. A não ser que ela queira, Lisa. Entendi. Tem algumas que se submetem. Tem muita mulher que ama cuidar da casa, não quer trabalhar, quer cuidar dos filhos. Está perfeito. Mas é porque ela quer isso. Agora, não porque o homem acha que ela não pode sair de casa. Entendi, entendi. E a mulher embala ainda nessa furada. Muitas mulheres eu vejo assim. É, e tem muitos casos que a gente vê por aí de mulheres assim.